Quando o sono está perdido É você que eu acordo Venha ver mais um pouquinho A nossa reviravolta Vem pra cima assim sorrindo Desde a rua lá de fora Carlinhos Brown já vem trazendo Alegrias de outrora Jamais nega Jamais baby Jamais nega Jamais baby Coca-Cola tá na mesa Outras pernas vem chegando Porto e barra no domingo Bate muito nosso santo Tua praça é colorida Tenho pressa em ver chegada Nosso caso é bandido Só vinga em outra galáxia Jamais nega Jamais baby Jamais nega Jamais baby Jamais nega Jamais baby Jamais nega Jamais nega Jamais nega Jamais полов Jamais nega Conta quantos dedos na mão Nem fala devagar sobre o quanto Eu quero agora Jornais eletrônicos Tiraram a graça de ler No domingo E a velocidade impede De sentir saudade De você Não quero ver o que você tem Quero você dançando Quero você chachando E eu quero agora Uma pintura na Bienal Em gestos de outra dimensão Eu quero agora Casa grande e senzala Ainda representam A nossos filhos Já virou Xangô com raiva E raiva e fogo E o que ia acontecer? Uma imagem toda instantânea De prata, raso, fino, elegante Eu quero agora Descendo pela consolação Perdido numa imensidão E eu quero agora Casa grande e senzala Ainda representam A nossos filhos Já virou Xangô com raiva E raiva e fogo E o que ia acontecer? Ah, Avenida 7 Me leve com carinho Do porto da barra Até o pelorim Vou te dando versos Porque você me dá Todo prazer de ser De me identificar Com essa confusão Da Lapa na Sé O elevador faz uma conexão Do modelo marcado no meu coração Com aquela praça Da voz municipal Que grita com lelé Moderno escambal Que cala quando vê Itaparica O São Marcelo é O sol vermelho O braço da cidade Baixa sobre o mar Avenida 7 Me leve com carinho Do porto da barra Até o pelorim Vou te dando versos Porque você me dá Todo prazer de ser De me identificar Com essa confusão Da Lapa na Sé O elevador faz uma conexão Do modelo marcado no meu coração Com aquela praça Da voz municipal Que grita com lelé Que grita com lelé Moderno escambal Que cala quando vê É Itaparica, o São Marceleza é, o Rio Vermelho, o braço da cidade baixa sobre o mar Avenida 7 me leve com carinho 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 Avenida 8 me leve com carinho Avenida 8 me leve com carinho Avenida 8 me leve com carinho Mas não que ele se recusasse a bater Nem faço questão de lembrar dos seus desacatos Nem de outras mulheres que vi com você Você me sugou e me deixou cansada E se esconde em palavras de me querer bem E assim como o tempo motor não relentou Sinto saudade e já não me recordo o porquê Só entendi como tudo acabou Quando não vi pedaços de mim em você Hoje eu passo com risos a sua afobação Como quem já tivesse sempre o que prever Você me provou que ainda não mudou nada E quando se olha no espelho é você quem me vê Vem abrir as feridas, me deixar calada Vem a ver nos meus olhos que hoje estou bem E assim como o tempo motor ao relento Sinto saudade e já não me recordo o porquê E assim como o tempo motor ao relento Você disfarça a tristeza em sorrisos pra fim de viver Fala, 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 fala A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nas calçadas, nas cabeças, sonhos não se perdem. Dentro desses quartos cheios de armários, nascem movimentos que estamos por ter. Criando abstrações tão raras, que dançam nuas, onde ninguém mais vê. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Hoje as palavras dão preguiça e mais dispersão. E esses pés descalços valem mil sapatos, samba e sentimento em emancipação. Vindos de tão longe, coração adentro e afora, carona pra São Paulo, gratidão. Traga o mundo mais perto de onde você quer chegar Vamos pra rua, vamos pra rua Gosto de apartamento, mas já é hora de andar Vamos pra rua, vamos pra rua CIDADE NO BRASIL 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 Ah, ah, ah Mãos no rosto firme ainda Reside a expressão Ontem simetria Conto linda Hoje não Ó, de a vaidade Onde há idade Te enrugou Pode cair sangue Pode cair lágrima Onde caem água e sabão Rabiscos nesse vidro Que embaçou Sentido Pra onde a vida Te levou Ai, ai, ai Ai, ai, ai E ai, ai, ai E ai, ai, ai E ai, ai, ai E ai, 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 ai E ai, ai, ai E ai, 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 ai Mãos no rosto firme Ainda reside Ainda reside Idade Idade Onde a idade E ai, 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 ai E ai, 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 ai Água e sapã E ai, 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 ai Resete não que a vida no ar acabou Uma arranha-céu, pedra no meu pé Me anda, me anda Régua obsoleta, gritos de trombetas vias Verticalização no bordão, trembão Esquinas, esquinas Suas moças bonitas e homens a voltar da América Tinta que despinta toda a construção Corre em vendaval, corta todo o ar E nem assim sua elegância se vai Uma arranha-céu, pedra no meu pé Me anda, me anda Régua obsoleta, gritos de trombetas vias Verticalização no bordão, trembão Esquinas, esquinas Suas moças bonitas e homens a voltar da América O bom papo em Santa Tereza Corre em vendaval, corta todo o ar E nem assim sua elegância se vai E nem assim sua elegância se vai E nem assim sua elegância se vai Dê-a-ro, dê-u, dê-a-ro Se inscreva no canal Despertando o tempo Dentro de um alcance Sem qualquer alcance De outro tempo amado Dentro desse peito Algo que apunhala Apunhala a vontade De não fazer nada E o vazio me dou Me dou porque Eu não vou nem disfarçar Vou anotar pra não esquecer Que eu nunca mais vou trabalhar Vai trabalhar Nunca mais vou trabalhar Vai trabalhar Nunca mais vou trabalhar Vai trabalhar Que eu nunca mais vou trabalhar Vai trabalhar Que eu nunca mais vou trabalhar Meus dias vadios São de muito avanço E com esse caos E com esse caos Não me falta nada Tudo branco dentro De um nada preto Tudo preto dentro De um nada branco E o vazio me dou Me dou porque Eu não vou nem disfarçar Vou anotar pra não esquecer Que eu nunca mais vou trabalhar Eu não vou nem disfarçar 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 Legenda Adriana Zanotto Uma gota que caiu do céu Tinha gosto de calor E o céu ficou derretido Num azul celestial O menino joga bola Com os pés fora do chão E o dia irradia Uma alucinação E o som da pele negra é lindo Como a luz da pele Que reflete a beleza em você Era preto e amarelo Festa no ar, boa dor E de noite a lua brilha Com a benção de beijar Tinham faces desenhadas Muito brilho e muita cor Gente linda, encantada Rindo sem explicação E o sol na pele negra É lindo como a luz na pele E assim reflete a beleza em você Mas, brother, take your time Que amanhã não tem mais O sol na pele negra é lindo Como a luz na pele Que reflete a beleza Uma gota que caiu do céu Tinha gosto de calor E o céu ficou derretido Num azul celestial Num azul celestial O menino joga bola Com os pés fora do chão E o dia irradia Uma alucinação O sol na pele negra é lindo Como a luz na pele Que reflete a beleza em você Tinha gosto de calor... Amém. Amém. Debaixo de chuva esperando o trem Que não vem, que não vem, que não vem. Amém. Lá vi você sonhando alto Como se o chão não bastasse Para os seus pés firmar Se molhar, sentir, caminhar Quando o outono chegar Você ainda verá Ponteiros no mesmo lugar Aqui é o destino final Debaixo de chuva esperando o trem 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 Que não vem, que não vem, que não vem. Lá vi você sonhando alto Se esquecendo do passado Pagando num só lugar Estação abandonada Quando o inverno chegar E nenhum frio sentirá E nenhum frio sentirá Ruas vazias em paz E o mundo sem retornar Debaixo de chuva Debaixo de chuva esperando o trem Debaixo de chuva esperando o trem Que não vem Que não vem Amém. 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 Passo meus dias sem medo de morrer sozinho. Mas tenho medo da solidão me desabar. Cada segundo é motivo pra mais um pouquinho. E vem a força insistindo em me balançar. Minha presença derruba as cercas no caminho. Dobro tem medo por vir que se arrasta a chegar. Sobre tudo que diz adeus em teu brilho. E hoje meu tempo é querer saber mais me encontrar. Nessa imagem o futuro será mais lindo. Todo mar em toda cor quer me contar Sinais que talvez os homens soubessem o destino. Toda flor em toda dor desabrochará. Tchau. 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 Cuidado, é pra se acreditar Mas sigo melhor num caminho de não ter certeza Pois certeza, pois ninguém em nenhum lugar La, la, la... 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 Obrigado.